Você vai ver agora o flagrante de descaso com a educação e com a segurança de crianças no estado do Maranhão. Todos os dias, alunos de um povoado se arriscam no chamado Pau de Arara para ir e voltar da escola. As crianças sobem na caminhonete em frente a uma escola municipal na BR-222, em Vitória do Mearim. Elas esperam o motorista enquanto dois ônibus do programa Caminhos da Escola do Governo Federal saem lotados com outros alunos. Depois de meia hora, a caminhonete sai pela rodovia com algumas crianças ainda penduradas na carroceria. Faz uma curva arriscada para as crianças e vai embora com os estudantes. Logo entra numa estrada de chão em um trajeto de oito quilômetros, saculejando e em zigue-zague. Durante todo o caminho, há muita poeira sobre os alunos. Em alguns trechos, eles tentam usar uma lona para se proteger. A caminhonete cruza uma ponte estreita de madeira e segue viagem. O primeiro aluno chega ao destino e salta da caminhonete sem que o motorista tenha qualquer preocupação em ajudar. Mais à frente, outros alunos descem. E mais vazio, o motorista acelera sem se importar com o risco. Quando a poeira aumenta, os cadernos viram a mano e as mãos protegem os olhos e o nariz. O ponto final é um povoado de gente simples e casas de barro. O senhor é contratado pela prefeitura? Eu não. É por quem? Eu dirijo meu pai. E o seu pai é contratado da prefeitura para alugar os carros? Por certeza. O banco usado pelos alunos é de tábuas e sem qualquer conforto. Nem parece que só neste ano o município de Vitória do Mearim recebeu quase 10 milhões de reais do Fundeb, dinheiro do governo federal para a educação. Escola até tem aqui no povoado, mas só atende crianças até o quinto ano do ensino fundamental. Depois disso, as crianças tendem para uma outra escola que fica na área urbana da cidade. E desde que o ano começou tem sido assim, para ir e voltar somente no pau de arara. Fico muito com medo dele vir transportar dessa forma porque o carro não é seguro, é um caminhão. Aí vai que os alunos um empurram até o outro de cima do carro, né? Porque a criança já sabe quando é, é levado. O Genilson, de 13 anos, disse que tem vergonha de chegar à escola todo dia com a roupa encardida depois do trajeto desgastante. E como que é para você respirar também? É ruim essa poeira toda? É ruim, tem uma tosse, poeira. A criança chega no colégio meio desconfortável, né? E aí não deixa de ser também um constrangimento. Para o Edielson, foi mais que constrangimento. Ele caiu da caminhonete no mês passado e se machucou. O uniforme ainda está marcado pela queda. O carro estava muito cheio, estava na beirada. Aí foi, bateu no buraco, escorreguei a mão e caiu. Vamos que ele morre, caiu do carro alto daquele e morre no caminho. Não era pior. A prefeita da cidade, Vitória do Meari, Didi Macoelho, que é do PMDB, disse que usa duas caminhonetes porque choveu muito na região e a estrada estava ruim para os ônibus escolares. Prometeu resolver a situação até o mês que vem. Vamos ver, ficar de olho, né?